Pesce, meu Deus! Ô, Caminho, vamo lá! Pesce, meu Deus, pensa, meu Deus! A pé debaixo da cama A pé criava um rato A dor se dá na água E o patiado e a merce A pé debaixo da cama Da campanha alegria A pé debaixo da cama A pé debaixo da cama A noite cidadã E o boate e a água A perfeira, a merce A merce, a merce, a cabotou Tanto bem que a mercia A pé debaixo da cama A pé debaixo da cama A noite cidadã A borracha e a água E o boate e a água A merce, a merce, a merce, a merce, a cabotou Tanto bem que eu lhe queria A velha embaixo da cama A velha em uma casa A noite se donava E o ache a um O gato tinha o cachorro vazia O macaco pulou na minha velha Dizia, meu Deus já acabou tudo Tanto bem que eu lhe queria A velha embaixo da cama A velha em uma casa A noite se donava O gato tinha o gato hadinha O cachorro vazia O macaco pulou na minha velha Dizia, meu Deus já acabou tudo Tanto bem que eu lhe queria A educa além da cama A era o macaco alvo A velha em uma casa A velha em uma casa O gato tinha o gato O cachorro vazia O gato tinha o gato hadinha O gato tinha o gato hadinha O macaco pulou na minha velha 可ada A morte pedia, a fé desvia Meu Deus, acabou tudo Meu Deus, tudo bem que eu queria Fica a velha debaixo da cama A velha criava uma corda A cobra mordeu o rato Mordeu o gato Mordeu o pote 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 Ava Maria Ava Maria Ava Maria Ava Maria Eu e todos nós E todo mundo Ou seja, todos nós Ava Maria A velha morreu Tudo bem que eu não fiz artes cinemáticas Mas você tá aqui tentando fazer É pra mim A velha ficou intacta aqui Não tá aqui dentro Você não prestou atenção E todo mundo tá vendo Mas a aflição toda Eu vou te explicar pela segunda velha Então A velha afundar A cobra mordeu Só que a velha o que aconteceu Ficou intacta Quem morreu